Vídeo de hoje, eu notei que eu tô muito fraco, eu não tenho nada de nederita, só minha picareta Sem falar que as minhas armaduras estão todas fracas, sem remendo e a minha espada, não precisa nem falar né A tadinha tá quase quebrando Então, hoje nós vamos pegar todos os meus itens, melhorar, transformar em nederita E pra melhorar, eu vou mostrar um método totalmente diferente de se conseguir nederita Que pra alguns de vocês pode ser o melhor de todos, porque pra mim, eu prefiro usar só esse, é bem bom Então se você quer ver como vai ficar meus itens, o método da nederita e tudo que eu vou fazer nesse vídeo É muito importante que você se inscreva no canal, deixe de gostei e assista o vídeo até o final, fechou? Vale lembrar que se a gente chegar a 900 mil inscritos ainda esse mês, Mano Lajota vai pintar o cabelo pela primeira vez na vida E vocês que vão escolher a cor, fechou? Bom, pra quem não tá ligado, no último episódio, eu troquei as suas da minha casa e fiz uma outra casa Peraí que aqui não é o melhor ângulo pra mostrar ela, deixa eu mostrar ela aqui bonitinha pra vocês aqui, ó Aqui, essa é a nossa nova casa Mano, que maneiro né? Ó, então se você quer ver como ela ficou melhorzinha, passa no último vídeo que tá da hora demais Enfim, só pra começar as coisas hoje, vamos morar na nossa casa? Tá meio vazia ela aqui né, vamos colocar umas coisinhas pra gente poder morar nela? Ah, e eu tava lendo comentários de vocês sobre sugestões de como ir pro segundo andar da nossa casa E eu recebi uma sugestão bem maneira que era a seguinte ó Primeiro eu trocar essa lanterna de lugar e fazer assim, olha Aí ó, colocava a escadinha aqui ó Ah, achei maneiro, eu gostei Aí aqui eu posso colocar vários baús né, pra não ficar estranho esse chão aqui né Aí valeu pela sugestão gente Aí os outros andares eu faço depois que eu não tenho porque ir pra lá agora Bom, então só pra começar, pegar nossa cama né Eu vou colocar ela aqui bem no meio da casa, se eu quiser vir só pra cá, vou passar pra trás Tá, e eu peguei todos os barril que eu achei por causa que eu quero colocar muito barril aqui no armazenamento da casa Tipo nessas partes assim, olha Na real, deixa eu tirar uma dúvida aqui Ah, dá pra eu fazer com barril, mas daí fica meio que inacessível né Pera, 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 calma aí que eu tive uma ideia Mano, escada com textura, legal Aqui atrás eu vou botar só alguma iluminação pra não ficar estranho né Vou colocar você Ó, a iluminação aqui do bloco tá 11, 12, 11, 12, 11, 12 Ah, funcionou, olha, é um local dessa casa que eles falam na mob, tá de boa Cara, esse daqui vai ser nossa armazenha Meu Deus do céu, que da hora, que da hora É, o único problema é que eu vou precisar de mais barril Então vamos fazer uns barril aqui maneiro Ó, saca só, saca só gente Primeiro troca esse bloco aqui que não tem porque tá aqui Esse aqui também Vou tirar essa rosa aqui do canto também por causa que tá varando o bloco aqui sem necessidade Eu posso botar uma lanterna ali depois né, pra iluminar E aqui eu boto o baú Não, aqui não Aqui Ó, temos aqui uma linha de barril, uma linha de baú duplo, outra linha de baú duplo Dois baús duplo e dois baú normal Ah, eu achei da hora, tá iluminado tudo É, tá tudo iluminado, não vai nascer mob aqui não Então vamos mimir pela primeira vez na casa nova É, só que agora seria uma boa pegar todos esses itens e mandar pra lá Então, calma aí, calma de timelapse Mano, prontinho, organizei os baús Não perfeitamente, não tô organizado por categoria, mas já tá tudo lá dentro E aproveitar pra mostrar pra vocês a vista da noite aqui da nossa base né, ó Tudo iluminadinho, sem mob, ó, lá embaixo não é esse mob Aqui não, ó, tudo iluminado, bonito, seguro, decorado Cara, eu tô achando maneiro a nossa base Ó, coloquei a nossa cama aqui roxa Um quadrozinho pra passar lá pra trás, como a gente sabia antes Uns carpetezinho Coloquei aqui, ó, escondido, ó Aquela flor lá pra soltar aquelas partículas loucas na casa Fiz uma decoraçãozinha básica, usando algumas estantes Tivei que fazer mais Fiz um atrio aqui, ó Coloquei esses negocinhos aqui pendurados pra testar Achei legal, umas decorações diferentes Que é sempre bom testar coisa nova Fiz essa partinha aqui diferente também E os baús, como vocês já haviam visto, né Eu ainda não fiz nada aqui pra ensinar de cima Mas com o tempo a gente faz, né Deixa eu só espalhar umas tochinhas ali, só pra não nascer mob Aí, ó, aproveitei também e espalhei mais algumas lâmpadas aqui por trás Numas outras áreas novas Que eu acho que pode nascer mob Então tá mais seguro ainda a nossa base Agora a gente pode continuar a gente no projeto Pra gente conseguir as nossas nederitas do método mais fácil e eficiente Bom, o primeiro de tudo que a gente vai precisar São poções de resistência ao fogo Deixa eu só ver aqui como que faz na internet que eu esqueci Ok, é fungo e creme de magma O creme de magma tem duas formas de fazer A primeira forma de fazer o creme de magma é com pó de Blaze Bom, gente, correu um engano aqui e sem querer eu não gravei Porém, eu vou explicar rapidinho o que eu fiz pra vocês Bom, a primeira parte eu mostrei como que faz um creme de magma Que pra você fazer ele tem uma forma bem fácil Que é você colocando uma bola de slime junto com aquele foguinho do Blaze, tá ligado? Aí você quer um creme de magma A outra forma é você matando os mobs Depois eu mostrei que eu tinha os itens pra poção aqui E a gente fez a poção Mas antes a gente precisava de água Então eu fiz uma água infinita aqui Coletei água infinita e pronto Daí o processo da poção foi o seguinte Frástico com água Fungo do nether Creme de magma E redstone pra aumentar o tempo Temos a poção de 8 minutos Aí ficou faltando basicamente um bloco importante E um bloco que a gente vai usar bastante Que é a corrente Nós pegamos bastante corrente E também pegamos blocos de músculos só pra ter Por causa que é sempre bom ter um bloco de apoio, né? E agora o próximo passo da nossa missão É literalmente sair do Minecraft Sim, sair do Minecraft Pronto, estamos aqui na Curse Forge Que é um site pra baixar modpack, textura, mapa e tudo de Minecraft E tem uma textura chamada Colored Ancient Debris Tá, e prontinho Baixei aqui duas versões da textura Tem várias cores Mas eu baixei duas Lembrando que a textura pra quem quiser É Colored Ancient Debris, tá bom? Agora vem aqui Ask Opções Pacote de recursos E abre a pasta Joguei as duas texturas aqui dentro E agora no Momine elas estão aqui Vamos ativar primeiro a Indigo Só pra ver no que dá Ó, se eu não me engano O Delete tem uma Cent Debris Vamos usar dele só pra testar a textura, tá ligado? Cara, tá bonita E essa outra versão fica como? Hum, fica chamativa também, né? Bem legal, bem legal Eu baixei a verde também Por causa que ela tem uma cor muito louca E eu acho que pode ser chamativa Bom, só no Nether pra saber Agora a gente precisa ir lá pro Nether Então vamos chamar o Apu pra essa missão com a gente Que vai ser maneiro Bom, como requisitado O nosso vovô entrou no servidor Vamos lá chamar ele Ahem, ahem, ahem Ó o jornal, ó o jornal Fofoca de idoso, fake news Olha os bagulho aí Ah, ele já olhou, ó Falei, só falar coisa de velho Olha o cara, mano Ô, eu tô reparando aqui nessa infraestrutura Não, eu jurei que você tinha quebrado a vidraça da minha casa Não, 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 não Não sou babaca, né? Calma lá, né? Não, não, tô sabendo Ô, LG, você sabe de alguma coisa aqui Sobre mudanças de casa? Sobre invadir a casa dos outros? Você tá sabendo de alguma coisa aí, véi? Ó, mano Eu fiquei sabendo que você desaprendeu a construir, né? Pelo jeito que sua casa tá um pouquinho feia Agora com várias tomas de madeira nada a ver Mano, é esses novatos da irmandade aí, véi Pedrux e Raus Eu não tô entendendo qual é que é deles Foi eles? Sim, a parte de laranja foi o Raus E a outra parte de Oak foi o Pedrux Ô, não sei, não quero passar informações aqui Tipo assim, ó É, botar lenha no... Lenha na fogueira? É, isso, isso, isso Não quero negociar isso aí, mas Eu fiz uma casa nova Porque o Pedrux quebrou a minha Você tá ligado, né? É mesmo? É, ele falou que odeia tudo que é medieval E quebrou a minha casa Ele quis me pagar até Ele falou que se fosse maior Ele ia me pagar por isso até Ah, ele odeia tudo que é medieval Bom saber, bom saber É, ele odeia muito Ó, mas diz aí O que você precisa? Que você tinha me chamado? Eu vim te chamar hoje Pra uma coisa maneira Tá, o primeiro passo Pra eu te mostrar Pra essa coisa maneira É preciso de um barco Você tem um barco? É... Não, eu tenho uma cama Serve? Vamos pegar um barco, então Qual é? Você aproveita e pode fazer Comentário sobre a casinha nova Então, eu ia falar isso, mano Eu gostei que você tirou Aqueles baús daqui da escadaria É, eu... Ah, e a casa você não tá nem aí, né? Só o baú Não, não, não Ficou maneira Ficou maneira Eu não sei porquê Mas me lembra muito As construções do Elkim Isso aqui, LG Ah, foi porque ele feio mesmo Pra mim Eu me falo Você tá andando demais Com o Elkhor, velho Ah, ó Mas o Elkim me ensinou muita coisa, mano Pior que se eu fizer do zero Fica parecido com as coisas dele, né? Ficou muito bom, velho Muito bom Ficou bom demais, né? Então, eu tô trabalhando na decoração ainda Essas coisas E ainda comecei a mexer agora Mas outra hora nós falamos sobre isso Deixa eu arrumar um barco primeiro Ah, você tem foguete pra sua eletra, hein? Tenho, aham Tá, me segue Ó, tem um problema A minha eletra não tem durabilidade, LG Se eu voar demais, ela quebra Não, nós vai até aquele local Lá que você fez o fóssil e voltar Relaxa, vamos lá Ah, beleza Tá bom Não tô entendendo nada É, eu gosto que eu chamo Eu não explico, né, mano? É, então Eu cheguei na pôr Falei, ah, pô, baixa essa textura E coloca aí, entra no servidor Tá, ok Tamo no fóssil E aí? Vamos pousar Você tá me vendo? Eu vou colocar o barco aqui Não, tô vendo não Ah, tô vendo, tô vendo Tá, cola aí Pô, você viu que agora o Silveira tá completo, mano? Você aderiu o nome mesmo? Ah, não tem como, né, mano? A galera curtiu Agora é o Silveira É, é da hora, é da hora Ficou bonitão, né, mano? Eu gostei dele Ó, ó, pô, é o seguinte Aperta F5 Aham Bom, você tá ligado Que se você for abaixando a sua câmera Pra entrar na água Vai ter um certo momento Que você vai conseguir ver tudo, né? Tipo, como se não tivesse água, né? Aham, sim Tá bom Agora você tá ligado Que não dá pra fazer isso na lava, né? Bom, tecnicamente não Porque não tem como botar barco na lava É, mas na teoria Você pode fazer essa mesma coisa Nadando, apertando F5 Sabia? Ah, isso eu não sabia É, então dá pra fazer Só que na lava não Até porque senão ia ser muito fácil Achar essa nederita E que ia estar exposta Embaixo do lago, não é? Pera, mas tem nederita exposta Embaixo do lago de lava? É, você tá ganhando Muita informação hoje, né? Tem, tem Ó, vamos pra casa agora Ó, então Até aí, tudo bem Você tem algumas informações Mas nada muito útil Você sabe uma coisa que dá pra fazer E uma coisa que não funciona E se eu soubesse um bug pra funcionar? Tá, pera, calma Você sabe um bug pra funcionar Poder olhar, tipo, ó Por baixo da lava É isso? É, basicamente Eu vou te mostrar um bug hoje Que a gente vai poder entrar na lava Vê por debaixo dela E achar nederita Uou, curioso Tô curioso Quero ver, quero ver E aí, como é que funciona? Vai Bom, primeiro vai precisar de corrente Bloco de músculo E três poçãozinha Tá, aleatório Mas tudo bem Não, não, não Tem um esquema Onde tem o portal do neder? Você sabe? Então, tem aqui na casa do house Ó, chega aí Tem, vamos lá Vai, vai, vai Quero ver De novo, de novo, de novo Ele tá focando em tu, velho É tu, é tu? Ele tá focando em tu, velho Mas é tu, vai, vai É tu Ó, eu vou, eu, 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 eu Não consegue? Eu consigo, sim, ó Não consegue? Eu sou um irmão d'Arder Ó Não consegue Ah, 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 ah Irmão d'Arder Aí Irmão d'Arder Irmão d'Arder Tá, seguinte E aí, e agora? Vamos dar um tipo Um lá pra baixo Calma, calma, calma Não, não, não pula na lava Não, desce aqui numa altura mais baixa Ok Tá, agora é o seguinte Vamos tomar a poção Pra não dar problema E vamos pra aquela partinha Da solução dele, tá vendo? O bom é que tomando essa poção A gente não pega mais fogo, né, véi? É Agora é o seguinte Lembra aquele negocinho que eu te mostrei? Tenta fazer ele, só que aqui na lava Como? Nadando? É, dá pra fazer nadando, né Ficinho, tudo mais Você vai ver Calma aí Que quando você consegue olhar No máximo você consegue olhar o bloco Que tá perto de você E ele continua todo vermelho, tá ligado? Não tem aquele esqueminha É, então, não dá, véi Não funciona, não Eu não tô nem conseguindo fazer isso Ah, não consegui Ó, só sobe aqui, só bem aqui Olha que maneiro isso daqui Mano, é muito bugado nadar na lava, véi Tá, tá vendo essa corrente aqui? Tá, acho que tô, hã? Tá, vamos embaixo dela Embaixo? E você fica dando uma voadinha Conseguiu? Aham, dá pra ver, cara Aí, ó Agora, esse rio aqui Eu não sei se ele é baixo o suficiente Mas só como a gente tá com a textura lá Vai ficar bem mais fácil Ah, e no caso a textura é pra ver verde É pra ver o nethery tá mais ressaltado, né? É, basicamente é isso Na real, dá pra gente pegar até uma textura E deixar o fogo baixo Daí a gente consegue ver mais ainda Eu ia falar uma coisa, e se a gente colocar no fundo do oceano de lava Será que não é mais fácil? Então, tem um esquema que, infelizmente Só funciona onde a gente estiver voando, tá ligado? Tipo, a gente tá dando pulinho Caraca, velho Que roubado Não, não funciona aqui, não É só se você estiver de baixo pra cima Mano, eu converso que eu tô meio cagado aqui com medo de queimar na lava Não, tem tempo ainda Tá, só que nesse bioma aqui Como o fundo ele solcende Não vai ter... Não vai ter o netheryta pra gente Vamos achar um outro biominha Que não tem isso daqui Daí a gente pode ficar mais à vontade pra achar netheryta Vou te provar que esse bagulho é bom Mano, eu tô achando bizarro, velho Confia, tem que confiar Tá, gente, ó Botei uma texturinha que deixa o fogo um pouquinho menor Cadê o Apu? Tá aqui Oi? É, e estamos num bioma que não é mais aquele lá Então, na teoria, é pra funcionar, pô Vamos testar Cara, eu só tô curioso pra saber qual é que é a do bloco de musgo Que você ainda não explicou Bloco de musgo? É só por precaução que elas precisam de alguma coisa Ah, beleza Mano, com a textura do fogo baixo É muito mais fácil de enxergar, gente Nossa, você tá doido? É, então, a única parte chata é que tem que andar nesses pulinhos aqui Mas, cara Em compensação, o tempo que você levaria pra minerar, mano Já é surreal Né, então Ou, fica de olho no tempo aí Não, tá de boa aqui Ô, Apu, toma outra poção que tá acabando o tempo aí já Mano, eu já tava de olho nisso, inclusive É, vai dar ruim, mano Cara, eu não achei nenhuma aqui LG, eu acho que eu tô vendo uma coisa aqui, mano É verde É, parece ser verde Pera, calma aí É, vem cá, ó Onde que eu tô? Vem aqui Tá, você tá aí Aqui, ó Dá uma olhada Dá um tibunho e olhar pra frente ali pra você ver Tibunho E olha pra frente, pra frente e pra colada Pra frente, pra reto, lá, ó É, Apu, tá ali, ó Verdezão, mó destacado, né Mano, que bizarro Vai lá pegar, vai lá pegar Vou te guiando, vai Tá, eu não tô enxergando nada Calma aí Pode ir, não pode ir Vai lá pegar, engraçado é isso Tá ligado? Pode descer um pouco Mas vai, não desce muito não Mas tem uma ravina aí Vai reto Meu Deus, que medo, cara Tá, pode descer, pode descer Desce, 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 desce Desce bastante Continua indo pra frente Aqui Aí, aí, tem duas Tem duas Quebra, Apu, quebra Mano, que bizarro Da hora que ele aderita, não queima, tá ligado? Então, mano, isso torna esse médico mais eficiente ainda, mano E aí, tu pegou quantos aí? Dois, tinha dois, velho Peraí, será que tem mais enterrado? Não, tinha só duas, velho Não, mas já é o começo, cara Mas deixa eu te falar uma coisa Sabe que isso aqui que a gente tá fazendo Tá torrando a durabilidade da Zé Laitra, né? Então, eu tô tirando a minha Laitra Já pensei nisso aí, já tô sem ela Sei que você que tá louco aí, gastando a sua Ah, velho, a minha já quebrou, mano Vai separar lá depois, relaxa Tá, Apu, vamos pro outro canto Bora, pera, mas aí Como é que eu vou voando, não dá? Ah, tu vai andando, relaxa Eu vou andando contigo Só não dá pra me Laitra, porque senão vai estragar Aê, menino Apu Pô, cara, tu já parou pra perceber Que a partícula da resistência ao fogo É mó bonitinha, assim, no do corpo? Cara, eu reparei isso também, velho Acho que eles modificaram alguma coisa Nessa versão que tá mais bonita, né? É, então Mano, você repara umas paradas aleatórias Vai lá pra lá, vai Vai lá, vai lá Não, não Pô, eu aproveitei que a gente tava no Nether Já reparei as aleatras minerando quartzo, velho Cara, é bem sua cara, né? Pra economizar na UJ Será que cai isso aqui, tudo, LG? Vai, vai Tá, vamos ver aqui Uh, achei já, logo de cara, pô É mesmo? Ó, tem uma bem ali, ó Tá vendo, ali, ó Será que tem mais... Ah, tô vindo ali Vai, vai, vou ser miguei agora, tá bom Vou indo pra lá Tá, vai lá, vai lá, vai lá, vai Eu não sei onde é que você tá, não Aí, vai, vai Vai, engenhariação reta Vai descendo, vai descendo Pode ir descendo Será que tem mais, né, aderita na lava Tipo assim, embaixo da lava, mano Do que normalmente? Eu acho que gera igual Só que, tipo, aqui a gente não gasta Não tem que quebrar bloco pra achar, né? É, verdade, verdade Ó, bem na sua frente aí, mano E economiza picareta com isso Na minha frente, eu desço, vou reto Tá, achei, achei Reto, isso Olha, essa textura ajuda, né, mano? Mano, ajuda demais, velho Então E tem outras cores Só que o pessoal falou que a verde é que mais ajuda, tá ligado? É, porque você pensa Verde no vermelho Ah, então Ó, eu consigo ver seu nome daqui É, vem pro meu nick pra voltar Eu já vou dar uma olhadinha desse outro lado de cá, mano É, isso só é tudo Vai que tem mais Mano, tem um piglin Um zonpigma embaixo da lava, velho Ah, pô, não veio pra criar a nederita, pô Nederita Mas por que que ele tá embaixo da lava? Deixa o coitado, pô Cadê ele? Aqui, ó Vem cá, tá vendo aqui? Tá comigo? Olha aqui É só vir aqui comigo e olhar reto pra lá, ó Ah, tem que ir mais pra ir Tá bom, galera Que bonitinho Olha lá Tá vendo? Ó, tem mais nederita ali, ó, cego Aonde? Pra lá Pera aí, vem pra cá, vem pra cá Acho que pra cá é mais fácil a gente se guiar Me segue LG, eu acho que eu não enxergo muito bem, não, véi Tá verde o negócio, pô Ah, será que você não usa o visão noturna, né? Não, uso não Ó, fica embaixo desse aqui Aqui já dá pra ver Ó, ali, ó, retinho, tá vendo agora? Ah, agora eu tô vendo Caraca, véi Tem mais ali também Tá, vai, sua vez Eu vou te guiar pra lá, vai Deixa eu dar uma olhadinha antes de ir, calma Ó, tem uma reta e tem uma ali na frente, você viu? Aqui, tô vendo, tô vendo Vamos lá Você vai pegar essa dupla primeiro? Tá É, eu vou pegar a dupla primeiro É, o maior LG Cuida o tempo aí, mano Deixa uma opção na hotbar Deixa uma opção na hotbar Tá, eu não quero perder meus itens de novo, não, doido Não, pode ficar de novo, já perdeu A gente não comenta, a gente não comenta Ah, não, tadinho Vai, vai pra frente Isso daí é ouro no segundo não Calma aí, pode continuar ainda Mano, sabe o que eu tô pensando? Tipo assim, minerando embaixo da lava Não parece que tô Eu não sei por quê Parece que eu tô tipo um submarino Fazendo uma exploração Uns subsolos aquáticos do mundo Cara, o que eu acho legal é que tipo Esse processo funciona melhor em dois E também que tipo É, a gente não gasta picareta Mas é um pouquinho trabalhoso Então tipo, ainda é legal, tá ligado? Ainda tem experiência É, então Verdade É diferente Eu diria que é bem diferente É, concordo Eu acho que é um processo que vale muito a pena Se você tá preparado Se você tem poção Se você tem armadura Se você já tem alguns itenzinhos bons Ah, pô, vem ferrando Aonde que eu Pera, olha, LG Eu tô no meio doceano Pode continuar, pode continuar Não, não, não Um pouquinho pra esquerda Ah, pô, sabe aquele modo de travar a câmera? Eu travei a câmera no pixel perfeito Aí Continua Um pouquinho pra esquerda Já faz nada Aqui, achei Isso, achou boa Poção, Apu Poção Já tomei Já tomei, Rô Tomei, amigo Bom, deixa eu aproveitar que eu tô aqui Deixa eu ver se acha mais alguma É, Apu Tô vendo mais nenhuma E você? Mano, nada Eu não enxergo nada Literalmente Apu, eu travar a câmera ali Foi a coisa mais genial do universo Tá, LG É o seguinte, mano Tá muito bom o minerário aqui embaixo da lava Quer dizer Muito bom É controverso Mas eu tô legal, viu? Chega de emoção por hoje Acabou minhas poção Não vou arriscar Mas não, cara A única emoção que eu quero ter agora Pra ir pra casa Não, no portal do Nether Eu quero aquela emoção também Calma aí Vamos voltar por aquele portal Pra ver no que dá Bora? Será que vai ter tempo pra voltar, né? Ó, tem cenourinha dourada Pra economizar Liga pra nós aí Calma aí Eu acho que dá pra ligar Eu acho que você vai ter que desmontar Um pedaço dele ali Calma, calma Me ajuda, me ajuda Ah, tu tá brincando que faltou uma Não, tem aqui embaixo Calma aí, eu acho Tem uma na quina aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Coloca ali Aí, agora Como liga Oh, foi Eu achei esquerinho no baú Será que vai dar loja? Apu de loja Nossa, a gente saiu numa caverna, véi Ó, pelo menos uma mina abandonada Tem um aldeão ali Você não quer resgatar pra você, não? Como assim, aldeão? Tem um zumbi aldeão Tá maluco? Tu tá maluco Tá, apu, vamos embora Mano, deixa eu dar uma olhada Nessa mina abandonada rapidão aqui Ah, vai que tem um baú, né? Sabia que eu achei uma massa do Norte esses dias? Ah, encantada? É, ela mesmo Tá guardada lá Eu não sei o que usar ainda Mas, cara, eu achei Eu usaria dando de presente pro Apu, hein? Ah, não O Apu já tava mais pra lá do que pra cá Na cidade nem vale a pena Tadinha, só sofre Não, você vai ficar com sua roupinha de time aí pra sempre? Então Uh, diamante Ó, tem uma fiação quatro Caraca, mano Ó, me passa um dos diamantes Aí, Zé, eu vi que tinha dois Valeu, valeu, valeu E aí, tá afim no spawner? Não, esse deixa aí Vamos meter o pé daquele, gente Tá bom Tá, vai, vamos embora Vamos embora Aê, menino Poo Finalmente a superfície É, a gente saiu numa planície, véi Será que a gente tá perto de casa? Acho que não, né? Ah, acho que não A casa é no menos 300, menos 300 Aqui é Mas daí três micos Com mil quatro Ó, mas essa montanha é bem bonita, por sinal Vai Ah, ó Tem um acampamento Pillager aqui, ó Chega aí Nossa, meu maior Seu Iron Golem preso ali, será? Deixa eu ver Se tiver, vamos soltar eles Tem Aham Vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar Cheguei, cheguei, cheguei Mas é um só Já vamos vendo o que dá agora Deixa ele soltar Vai, mas ele tá Aí, aí, aí Foi, foi, foi Foi, foi Tem que soltar mesmo, né? Ó, ó Caraca, mano Ele é muito forte Olha isso Dois tapas no Pillager Mano, eu tô de boa de bater nele, mano Vamos lutear os baú daqui Vamos vazar Oh, melhor também Dá uma flecha aí Dá uma flecha aí Dá uma flecha aí Aqui, 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 ó Tum, tum Pá 360 anos Ô, caraca Dá dano isso aí, hein É Tá, vamos pra casa, por Bora Pronto Estamos em casa, menina Pô Cuidado com o barranco Ô, louco, véi Caraca, me jogou no barranco, mano Foi teste social, teste social E, ó Levando em conta que a primeira vez A gente usou a poção Só pra mostrar o método A gente usou no bioma Que nem tem na dele Normalmente Vamos descartar ela, tá? Então, com duas poções Que são mais ou menos 16 minutos A gente nem usou A gente usou uma poção só A gente usou uma É, a gente usou uma A gente usou uma poção Com uma poção, então, na teoria A gente conseguiu 7 de 30, pô Cara, eu acho que tá ótimo Tá bom, né, ó Pega aí 4 pra você 3 pra mim Que depois eu vou buscar mais Sai de boassa Ô, louco Mano, sabe o que é melhor, ó, pô? Agora, imagina o seguinte A gente pega pra minerar aquele bagulho Por, sei lá, uma hora Só que daí, tipo, intensivão Vai no bioma certo Usa o bagulho rapidão Não fica trocando o plato Faz o bagulho, cara Mano, eu acho que dá pra pegar Muito detrita ancestral assim, velho Na moral, é muito boa a tática Sim, eu acho que dá pra pegar Mais ou menos 2 por minuto, cara Sem meme mesmo Eu acho que é literalmente O melhor método É só usar direitinho Exatamente Enfim, menino, pô Eu te chamei pra isso, mano Você está livre Obrigado pela contribuição e pela ajuda Cara, eu confesso Que eu fiquei feliz, LG Porque eu fui chamado aqui Pra uma gravação Saí ganhando 4 netheritas Tá bom É, das outras vezes Você ganha um pedaço De uma casa nova, né Então tá valendo a pena, né Então, tá valendo a pena Tá no lucro, né Enfim, é nóis, mano Falou Valeu E bom, como vocês viram Esse foi o método de pegar netherita Bom, fácil, eficiente e rápido E agora com isso A gente vai poder melhorar Nossas ferramentas e tudo mais Porém, eu vou ter que pegar Um pouquinho mais, né Porque eu peguei pouquinho Eu dei pro apoio Mas é de boa A gente vai fazer mais poção Vai buscar E eu acho que eu vou fazer isso em off mesmo Porque eu já mostrei tudo pra vocês, né Mas enfim Esse foi o vídeo Espero que você gostou Quem gostou, deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã E é isso É nóis, falou E a lá